Ganhei o novo Brawler Call no Brawl Stars e é claro, vou dar muito gift card pra vocês Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estamos aqui na conta principal no Brawl Stars Porque é o seguinte, manos, hoje lançou o Call, o novo Brawler do Brawl Stars Tá aqui pra vocês verem aí, ó, o Call, que é o novo personagem Eu quero muito jogar com ele pra poder ver qual que é, não tem skin ainda, tá tranquilo Mas eu tô na expectativa há tempos pra conseguir ele também Bom, vamos lá então, deixa eu mostrar pra vocês, é o seguinte Eu tenho aqui na loja uma boa notícia, você que não tem muitas caixas pra abrir Tem aí ele disponível por 59 gemas, o que é muito bacana, é barato, não é caro Vale a pena se você não tiver caixas aí, mano Bom, eu deixei aqui 247 caixas comuns, mais 11 caixas grandes pra poder abrir e tentar ganhar ele, cara Então comenta aí quantas caixas você acha que eu vou ter que abrir pra poder ganhar ele Lembrando que eu não ganho mais Star Power, não ganho mais Power Points Então eu só ganho ouro, gemas ou tickets, então é rapidinho pra abrir elas Vamos lá então, vamos tentar ver com quantas caixas Comenta aí embaixo quantas caixas você acha que eu vou abrir pra poder ganhar o Call E se eu vou ganhar o Call Eu quero ver os comentários e eu vou dar coraçãozinho pra todos vocês E claro, não esqueçam nesse momento de ir lá no Facebook, link tá aqui embaixo na descrição Pra poder curtir a página do Facebook do Bruno Clash Todo dia que tem live lá, tem gift card Eu vou fazer live lá hoje, então fica ligado que o negócio vai ser louco Não perca a live Hoje vai ser doideira e tem gift card lá, beleza? Então é isso, o link tá aqui na descrição, rapaziada Bora lá então, vamos ver aí começar a doideira Abrir aí as caixas em busca do Call Partiu, começou, rapaziada Começou, vai ser no estilo corta giro E vamos ver se a gente consegue ganhar Só ouro, só ganho ouro, ticket ou gema Então é mais rápido, vamos ver se a gente dá sorte de tirar o Call Quantas caixas será que eu vou ganhar? Quantas caixas será que eu vou conseguir ele? Eu tinha aí, ó 247, né? Eu vou mesclar entre essa e a caixa grande Porque se eu conseguir na caixa grande Que a possibilidade é maior Depois eu posso conseguir os Star Powers Nessas caixas menores também Então ajuda bastante Bom, deixa eu abrir aqui Eu vou abrir até o 200 Pra gente ver se vai dar sorte ou não E depois a gente vai ver se consegue aí na caixa grande Se não der certo a gente pula pra uma caixa grande E depois vai mesclando aí pra poder ver qual que é Bom, por enquanto nada Tá tudo tranquilo Tudo em aberto Só ouro Ouro pra caramba, mano Eu vou ficar rico de ouro Mais gema também, ó Geminhas também vem vindo Então ouro e gema tem bastante, galera Muito bacana aí O ouro e o gema vai ficar muito top Só tem que arrumar onde gastar, né? Porque por enquanto não tem nada Bom, vamos ver então aqui, ó Quantas eu já tô? Vamos lá, tamo abrindo aqui várias, mano Várias caixas aqui de leves Vamos abrir mais algumas Pra depois a gente abrir uma caixa grandinha E vamos ver o que vai dar Vamos lá Deixa eu ver aqui Vou parar agora pra gente ver depois dessa 207 Vamos abrir mais 7 E aí a gente vai e abre uma caixa grande Ou duas, mano Vamos ver lá o que vai ser Deixa eu abrir, vou abrir duas caixas grandes, mano Na sequência, não quero nem saber Vamos abrir essa aqui Vamos ver quantos ficou ali Pra gente poder abrir a caixa grande Vamos lá, então 202 Vamos abrir mais duas caixas aqui comum Vamos lá Ouro, ouro, ouro Mais ouro e nada Beleza Vamos abrir agora duas caixas grandes, mano Abrimos 47 caixas e nada por enquanto Vamos lá Caixa grande Partiu Moedas e ingresso de evento Mano Moedas e ingresso Vamos lá, mais uma aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Moedas Só moedas Vamos mais uma só pra fechar aqui Vamos lá, então Mais uma moeda E ingresso também Por enquanto Nada Então, bora lá Vamos abrir mais umas caixas aqui Vamos ver o que vai dar de sorte ou não Quero só ver se a gente vai Será que a gente não vai conseguir, mano? Não é possível, mano Eu só posso ganhar ele, cara Tem que vir, né? Se vir ele nem é tão difícil, né? Porque ele é um brawler super raro Não é um lendário, um mítico Então, em tese, a chance seria mais Seria maior, né? Pra gente poder ganhar ele Bora lá, então Vamos lá Nossa, conseguimos Caio Conseguimos Deixa eu dar aquele print de leve aqui Muito top Conseguimos o crawl Ou seja, tudo que eu ganhar agora Vai ser de powerpoints pra ele Então, é muito bacana Conseguimos o crawl aqui pra vocês, ó Muito top Deixa eu ver com quantas caixas a gente ficou 186, mano Ficou 14 mais 47 50 61 caixas Pelo que eu vi aí 61 mais 3 64 caixas no total Pra poder ganhar o crawl Então, tá aqui, ó Liberado Opa, já até abriu outra coisa aqui, ó Olha que bacana, hein 69 gemas Eu posso ganhar 320 pontos de poder, mano Meu amigo Acho que eu vou ter que gravar outro vídeo Maximizando o crawl Então, bora lá Então, deixa eu ver como ele tá aqui Ah, tá ali já, ó Menos troféu É isso mesmo Já tá aqui, ó Já tem ali pra Pra gente poder jogar também Bom, vamos dar aquela testada de leve No crawl E vamos ver o que acontece, rapaziada É isso Vamos lá, então No modo combate Vamos ver o que vai dar Eu tô aqui com o meu amigo crawl Olha, já tem um crawl ali do lado Que eu vi Já tem um crawl ali do lado Que eu vi Vamos lá, vamos lá Nossa, é muito estranho Você tacar uma vez por... Um tiro por vez, mano Que doideira, né, mano Olha isso, mano Que doideira, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver aqui como que é Já pegamos ali Tem crawl pra caramba aqui, ó Três... Ah, já morreu ali, ó A Piper matou um... Um manolo ali também Não era um crawl Opa Vamos tentar matar tudo aqui Será que dá? Nossa, matamos Matamos ali Matamos ali Deixa eu ver como vai ser aqui Vamos lá, vamos lá Opa, opa Vou sair vazado daqui Porque o negócio vai ficar louco Ô, 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 ô Ai, meu amigo O negócio tá doido aqui, hein, rapaziada O negócio tá doido aqui Tem muito crawl aqui, mano É muito crawl Nessa... Nesse jogo Vamos ver como vai ser aqui Que doideira é essa, hein, meus amigos Que doideira é essa Vamos lá, vamos ver como vai ser Ó, tá uma treta ali, hein Tá uma treta ali, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó lá A tretinha de leve Tem um crawl aqui, ó No arbustro Ó, tem dois, é isso? Tem dois Que doideira, mano Tem dois, tem dois, ó Vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue Pegar ali, ó Na maciota do gato Já foi, já foi Opa, 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 opa Eu não consegui nem dar minha ult Ele tá conseguindo já, mano Que isso? Ai, nossa, mano Meu Deus do céu, mano Olha, só tem crawl nesse jogo, mano Quatro troféus ali Conseguimos quatro troféus Vamos testar ele em outro modo Vamos testar agora No pique gema Ou em outro modo aqui E a gente já volta É isso, vamos lá então Aqui no pique gema, mano Vamos de crawl no pique gema Vamos ver o que vai dar Tem um lá também, hein Já percebi que tem um crawl lá no No campo deles também Então, bora ficar ligado Bora ficar ligado Já foi ali Já passei minha Minha picareta, mano Já passei minha picareta ali Pra ver qual que é Vamos lá de novo Já dei dano ali no No amigo ali também Opa Já vamos rodar ali Beleza Show de bola Só avançando ali Pra não deixar Opa, opa Opa, boa Mandou muito bem ali, meu amigo Bora ali, bora ali, bora ali Boa Boa Já conseguimos ali Oh, aí sim, hein Aí sim, hein Show de bola Já tô com a minha ult Já tô com a minha ult Já tô com ela ali Deixa eu dar A picaretada aqui Vamos matar aqui esse crawl Beleza Vamos lá pra cima Não deu, não deu, não deu Quase Ficou no quase Ficou no quase Vamos lá Mais um dano ali na picareta Vamos lá Mais um dano Mais um dano Vamos fugir aqui Beleza Já demos um dano ali no No crawl também E agora a gente vai dando aquele Jogando a picareta de novo, mano Muito bom Muito bom Vamos lá Vamos rodar ali pra cima dele Já matamos ali um Vamos ali, vamos ali, vamos ali Ui, quase, mano Quase, 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 quase Mas o nosso amigo ali Conseguiu salvar o Poco, né, mano Muito bom Pegamos as 10, ó O time tá muito bom O Poco aí tá jogando demais E a gente conseguiu ali Com isso Juntar as 10, né Vamos ficar ligeiro ali, ó Dá uma picaretinha de leve Vamos lá Tem que ficar ligado com esse Com esse crawl aí, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver, deixa eu ver Opa, opa, opa Vamos lá, opa Aê, boa Vitória, mano Vitória Call aí, muito top Nossa Olha os caras que a gente pegou, mano Acho que tá tão difícil Pra encontrar a partida Nesse modo Nesse nível Que olha os caras que a gente pegou, mano Meu amigo Que doideira, mano Que doideira Bom, mas é isso Conseguimos aí jogar mais um modo com o crawl Vamos ver se a gente consegue achar mais um Pra trazer pra vocês Aí sim Bora lá, combate Agora vamos jogar um pouco mais safe E tentar ganhar a partida, né Na última a gente jogou aí Tentando É... Aprender a jogar com o crawl Agora a gente vai querer jogar aí Pra... Pra tentar Conseguir a vitória Vamos ver como vai ser Cara, ele bate muito pouco Eu tô achando Eu tô achando que ele tá batendo muito pouco 600 E demora pra apertar outra Ai, meu Deus Vamos lá, mais um pouquinho ali Beleza Vamos ver Vamos ver, vamos ver Ó os caras ali Os caras tão ali Vamos ver ali o que vai dar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, nossa Boa Deixei minhas picaretas ali Vamos ver como vai ser Caraca, tá complicado, hein Tá complicado, hein Tá complicado Tem uma... Uma moça aqui, ó Vamos ver se... Ai, caraca Ah, vamos ficar ligeiro Vamos ficar ligeiro Boa Ó, não vai dar Vai ficar difícil ali Porque, ó Olha o que ela faz Ó lá É dano pra caramba, mano Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro Ó, vamos ficar ligeiro Porque esse... Esse mano ali, ó Vai querer pegar a gente ali Daqui a pouco Por enquanto nada de... Opa Ô, dano ali Dano nele, dano nele Boa Dei mais dano nele ali também Vamos lá Vamos ficar ligeiro aqui, hein Já dei mais um dano ali Ai Meu Deus Desculpe Mano do céu Que doideira é essa Vamos lá Dei o dano Boa Consegui minha ult ali Consegui meu super Vamos ver como vai ser ali, né Vamos ver como vai ser ali Opa Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Ai, nossa Nossa Sai, 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 sai Duas Escapei, escapei Escapei Escapei, mas não peguei, né O... O... O cubo de poder, mano Vamos lá então Vamos ver aí Vamos ver aí Pô Partiu, 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 partiu Partiu, 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 partiu Opa Ai, ai, ai Deu ruim Terceiro lugar Deu ruim Terceiro lugar Cara, eu achei que ele tá realmente muito fraco Bem mais fraco do que eu achei que seria É O... A ult dele é boa, mas é rápida E o dano dele Ele é muito devagar pra ir e voltar Tá, e é um por vez Então realmente Tá muito complicado mesmo Mas é isso, mano Novo Brawler Cal Vamos ver como ele vai acontecer aí Se teremos balanceamento Provavelmente deve ter Pra poder ajustar esse novo personagem Porque eu acho que ele ficou um pouco abaixo Do que a gente esperava Mas é isso Conseguimos o novo Brawler Do Brawl Stars Mano Foi top demais Então não esquece Não esqueça de clicar no link aqui embaixo na descrição Do Facebook Vai ter gift card pra vocês nas lives E vai com certeza ser uma zoeira danada, mano Vamos subir os troféus com o Carl E vamos ver o que vai rolar Então é isso, galera Tamo junto É nóis Um abraço Fui